Você está brincando? Daí você mata só o Drag, que vai estar na Pyke, sem destruir ela Pegou ela, carrega seu Super, assim que você for entrar nela Você segura quadrado, aperta R1 e L1 para usar o Super Se der certo, você vai ver a espada na mão do seu personagem E aí você aperta Options, troca a arma que você estava usando Como eu não lembrava, eu troquei as duas A primária e a secundária E aí quando você sair da Pyke, você vai estar com o Super Infinito O resto do vídeo é eu usando na Strike É bem simples, é igual Destiny 1 Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, valeu Não está chegando por isso Fala, estamos bem Hey, hey, failsafe Yes, friendly ghost We did it We did a great job Admit it Technically, the captain did You live in his backpack Switch off Let's see T 브랜�d E aí E aí A CIDADE NO BRASIL